Quem tá acabando com a nossa vida é o fumo, é o fumo, é o fumo Fumo cantar numa festa, fumo eu e o companheiro Fumo cobrando barato, fumo força e mil cruzeiro Fumo aplaudido de pé, por aquele povo inteiro E no fim da cantoria, fumo recebeu dinheiro Fumo avisado que o homem, era um grande caloteiro Fumo passado pra trás, pelo malvado festeiro Quem tá acabando com a nossa vida é o fumo, é o fumo, é o fumo Fumo na capital, fumo viver diferente Fumo direto pro hotel, fumo por roupa decente Fumo tirando as botinas, fumo ficando pra frente Fumo passear na cidade, fumo ver alguns parentes Fumo no fim do dia, pagar o hotel pro gerente Aí que nós fumou ver, que tinha roubado a gente Quem tá acabando com a nossa vida é o fumo, é o fumo, é o fumo Fumo na rádio grande, fumo por a vida em prumo Fumo no patrocínio, meu cigarro novo rumo Eu falei pro companheiro, os compromissos eu assumo Fumo fala pro gerente, o seu alberto perfumo Sabendo o nosso ordenado, ele quis pagar com o fumo Quando nós soubemos disso, imbiremo e nós no fumo